Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Mais de 100 mil brasileiros já fazem cursos regulares através do computador. A repórter Erika Rezende mostra como o governo e as empresas estão usando a tecnologia na educação de crianças e adultos e no treinamento de empregados. Na entrevista da semana, João Carlos Fonseca conversa com Alexander Romizowski e Aparecida Lacerda Silva, especialistas em educação à distância. Você vai conhecer o trabalho da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o CPQD de Campinas, o primeiro centro de pesquisa em telecomunicações do Brasil. Está no ar o Telebrasil TV. O talento brasileiro é exportado para o mundo. Em Campinas, no interior de São Paulo, a Fundação CPQD é um exemplo de soluções integradas e competitivas em nível mundial. Criada na época da antiga Telebras, a Fundação é hoje o mais expressivo centro de pesquisas da América Latina e já começa a conquistar os Estados Unidos. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações do CPQD nasceu em 1976 como um departamento da antiga Telebras. O objetivo era diminuir a dependência tecnológica do setor em relação a outros países. Os cartões telefônicos indutivos e as centrais de comutação digitais foram resultado do trabalho de excelência do CPQD. Com a abertura do setor de telecomunicações em 1998, o centro foi transformado numa fundação de direito privado. Em dois anos, o novo CPQD fechou acordos de cooperação tecnológica com empresas de 20 países e vem desenvolvendo tecnologia de ponta em vários setores, como o de fibra ótica, que prepara um sistema de transmissão com capacidade oito vezes maior que os atuais, o DWDM. DWDM significa High Density Wavelength Division Multiplexing e em português significa que nós podemos compartilhar uma fibra ótica com diferentes comprimentos de onda, com diferentes cores que transportam diferentes informações. A produção de software é uma das prioridades do CPQD na atualidade. O conversor de texto faz o computador falar o que é escrito. Ou seja, uma espécie de máquina de leitura capaz de ler qualquer texto. Obrigado pela atenção e tenham todos uma boa noite. O programa ainda não está disponível para o mercado. Com dois novos produtos, o CPQD conseguiu entrar no fechadíssimo mercado americano. O FlexFlow faz uma ligação telefônica ser identificada e atendida imediatamente. E o Promos é um sistema de operações que faz a automatização do faturamento, arrecadação e cobrança de forma integrada. Como consequência da venda destes programas para os americanos, o CPQD decidiu montar uma empresa em San José, na Califórnia, dentro do chamado Vale do Silício. A previsão de faturamento para este ano é de 8 milhões de dólares. Pouca gente sabe, mas o CPQD não está voltado apenas para desenvolvimento de tecnologia em telecomunicação. No laboratório de óbito e eletrônica, foi desenvolvido um laser para aplicação médica. Os testes em ratos comprovaram que a fotobioestimulação recupera tecidos lesionados na metade do tempo. Alguns estudos mostram, não em humanos até o momento, mas mostram que você tem um encurtamento no tempo de regeneração em até 50% dos processos convencionais que tem hoje, que a medicina aplica hoje em dia. O CPQD também planeja abrir uma subsidiária na Alemanha para competir no mercado local de bilhetagem e tarifação telefônica. Tecnologia para a nova economia. Esse é o tema da edição 2000 da Condex, o maior evento do Brasil voltado para o mercado corporativo de tecnologia da informação. A feira acontece em São Paulo e acaba amanhã. Várias empresas guardaram para a feira o que não mostraram na Fenasoft. A Samsung fez o lançamento mundial do monitor digital de cristal líquido de 24 polegadas, que até setembro deve ser comercializado no Brasil. Vai custar entre 10 mil e 11 mil dólares. Do Japão veio a menor câmera fotográfica digital do planeta. Com um cartão de memória de 8 megabytes, ela armazena até 46 imagens, pesa 190 gramas e é do tamanho de um maço de cigarro. Os fãs dos games podem mergulhar em sensações nunca antes experimentadas por aqui com jogos de realidade virtual. O capacete com visão estereoscópica permite total noção de profundidade e envolvimento. Acessível para quem dispuser de 8 mil reais. Mas a grande atração da feira é a chamada Internet 2, que possui uma velocidade 35 mil vezes superior à internet que conhecemos hoje com modem analógico. O projeto é desenvolvido há 4 anos nos Estados Unidos e também está em teste em 14 estados brasileiros desde 1997. Os investimentos no Brasil chegam a 2 bilhões de dólares. Qual é o objetivo? Começar a conectar a Internet 2 a populações mais carentes. E poder levar essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo na educação e saúde para a população carente. Pela primeira vez um representante do setor de telecomunicações recebe o título de doutor honoris causa. O prêmio foi concedido pela Universidade Estácio de Sá e pela Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil. O homenageado, general José Antônio de Alencastro, é um pioneiro do setor no Brasil. Foram 50 anos dedicados às telecomunicações. Durante esse período, o general José Antônio de Alencastro passou pela presidência de empresas importantes do setor, como a Telemig e a Telebras. Também participou da criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CPQD, importante centro de incentivo à pesquisa nacional. Em sua gestão, presenciou o lançamento do satélite BrasilSat pela Embratel. Todas as novidades de uma rede moderna, equipamento que concorre com os equipamentos americanos, europeus, etc. Que marcou a nossa presença no mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento. Eu acredito que seja o primeiro título do doutor honoris causa dado no setor de telecomunicações. Nós não conseguimos levantar um outro no Brasil. Então ele tem um significado muito especial para nós e para o nosso homenageado, o general Alencastro. Na cerimônia de entrega do título doutor honoris causa, realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, compareceram representantes do governo, educadores, empresários e associados do setor. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, elogiou a iniciativa. A visão dele, os ensinamentos que ele nos trouxe, foi sempre fazer telecomunicações visando a sociedade, visando o cidadão. No momento em que o Estado não tinha mais condições de fazer, ele abriu a mão de tudo que ele construiu para dizer agora temos que mudar, temos que privatizar porque a sociedade brasileira precisa. Então ele é sempre uma referência muito importante, continua sendo até hoje, mesmo tendo deixado de atuar diretamente no setor. É uma figura hoje que todos nós temos que reverenciar e todos nós devemos querer que surjam mais gente como o general Alencastro. Para completar a celebração, um show com o cantor Francis Reim. Os usuários de telefonia móvel via satélite têm agora cobertura de sinal em todo o nosso país. A Global Star inaugurou nesta semana em Pernambuco sua segunda base terrestre no Brasil. A telefonia móvel via satélite da Global Star já cobre 60% do território nacional, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e os estados do Pará e Tocantins. Foram gastos 25 milhões de dólares com a construção da base de petrolina que fica a 700 quilômetros de Recife. Até o fim do ano, a empresa espera atingir 100% de cobertura no Brasil com a inauguração da terceira estação em Manaus. Para implementar o sistema de telefonia via satélite, estão sendo investidos cerca de 180 milhões de dólares. Os planos da Global Star são de ter 500 mil aparelhos celulares funcionando por satélite até 2005. Com investimentos de 1 bilhão e meio de dólares, a norte-americana Optiglobe Telecom está iniciando suas operações na América Latina. A sede da empresa que fornece infraestrutura de internet e telecomunicações vai ser em São Paulo. A Optiglobe Telecom vai criar um centro de gerenciamento de dados na capital paulista para oferecer serviços de hospedagem, conectividade IP e gerenciamento de segurança para provedores. A empresa vai investir cerca de 100 milhões de dólares na montagem desse centro. No próximo bloco do Telebrasil TV, João Carlos Fonseca entrevista o professor Alexander Romizowski, da Syracuse University, e a pedagoga Aparecida Lacerda Silva, da Escola 24 Horas. Eu amo o cinema. E agora, eu tenho a tecnologia para fazer os filmes que estão na minha cabeça. Toda a minha equipe está conectada a uma única rede convergente de voz, dados, imagens, assim. Eu posso ter efeitos criados em Hollywood, os atores num estúdio na Europa, e eu, dirigindo todos aqui do deserto. Todas estas soluções foram criadas pelos especialistas da Siemens. Com isso, eu tenho certeza de que os meus filmes vão ser um sucesso, inclusive com a minha maior crítica. Filha, e aí? Tá legal, pai! Siemens Convergence Advantage Creating a Universe of One Internet Globalização É para a sociedade da informação que a NEC traz as mais avançadas soluções. A NEC oferece para as corporações a integração de informações multimídia. E para as operadoras, a transição progressiva até as redes do futuro. NEC, presente em 161 países, contribuindo para a evolução da sociedade, convertendo a imaginação em soluções. Quando Olga Maslova liga para o seu marido, ela dá um novo sentido à expressão, chamadas de longa distância. Ele trabalha numa estação espacial. Isso é um trabalho para a Siemens. Somos especialistas em transmissão de voz, dados e imagem, todos os tipos de comunicação em qualquer lugar na Terra. E, por que não, fora da Terra também. É para alcançar o sucesso, a gente tem que ir para lugares que nem estão no mapa. Antônio Fagundi? Nesse fim de mundo? Preciso de ajuda aí, amigo. O caminhão pifou, a entrega está atrasada. O celular aqui não pega. Esse pega. Global Star. O telefone via satélite que vai até onde nenhum outro alcança. Ligue 0800 99 78 90. Alô, está tudo bem? Pode confirmar, afirmar de amanhã. Com Global Star, a gente está sempre perto. Para vencer, é preciso inovar e oferecer soluções completas. Para vencer, tem que se assumir o compromisso todos os dias de buscar a excelência. Vencer é transformar o futuro num lugar sempre melhor. CPQD. Vencendo os limites e colocando em suas mãos a mais nova tecnologia em telecomunicações. Para a sua empresa chegar em primeiro lugar. A internet recebeu mais usuários nos primeiros cinco anos que o telefone em 30. Uma população equivalente à de São Paulo. Descobre a internet a cada três meses. Um dia, a internet vai tornar... As ligações interurbanas... Em algo do passado. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado! Praticamente todo o tráfego da internet é transmitido através dos sistemas de uma empresa. Cisco Systems. Você está preparado? Uma nova modalidade de estudo está conquistando as instituições de ensino e empresas. São os cursos virtuais ministrados à distância. A internet e os equipamentos de videoconferência têm ajudado a aumentar cada vez mais o número de cursos e de pessoas interessadas no assunto. O Brasil era um dos líderes mundiais de educação à distância na década de 70. Trinta anos depois, apesar de estar longe da liderança, o ensino virtual tem crescido muito no país. A popularização da internet e o surgimento de aparelhos tecnológicos são os grandes responsáveis pelo aumento dos cursos virtuais. Várias escolas e universidades estão apostando no ensino através da web. Um dos grandes atrativos é que o aluno pode administrar o seu próprio tempo. Além disso, fóruns de discussão podem ser mantidos em cada curso, incentivando a troca de ideias entre os participantes, professores e pesquisadores de qualquer lugar do mundo. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma das mais antigas em educação à distância no Brasil. Mais da metade de seus alunos são de cursos de pós-graduação à distância. Sim, alunos de educação continuada, de educação à distância, atingindo o público de especialização, de cursos de extensão, enfim, de outros cursos. Nós, em treinamentos, nós atingimos um universo de quase 40 mil pessoas no ano passado. Segundo os cálculos da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, existem hoje cerca de 100 mil estudantes fazendo cursos online no Brasil. Com o crescimento deste mercado, a expectativa é que esse número chegue a 700 mil até 2002. Segundo o diretor da Primeira Universidade Virtual do Brasil, o professor Celso Nisquier, os cursos específicos como português, informática e inglês elaborados para empresas são os mais solicitados. Nós procuramos desenvolver três tipos de habilidades. As habilidades básicas de qualquer profissional, como a língua informática, como a língua portuguesa, como a língua estrangeira, as habilidades gerenciais em nível básico, intermediário e avançado e as habilidades técnicas específicas nas áreas de telecomunicações, de finanças, na área de seguro. Então nós temos na Unidira um programa completo para qualquer tipo de profissional. A possibilidade de disponibilizar conhecimento durante 24 horas por dia e a facilidade de conexão com diferentes fontes de conhecimento e treinamento estão hoje ao alcance de qualquer empresa que queira investir no crescimento profissional de seus empregados. A resposta da tecnologia a essa nova demanda de treinamento são os sistemas de e-learning, que quer dizer aprendizado eletrônico. Pensando no universo de seus 22.500 funcionários, a Telemar criou a sua própria universidade, que oferece cursos de ensino médio até gerenciamento especializados. O conceito de educação à distância para mim é romper barreiras físicas, limites geográficos e estar levando conhecimento a todas as pessoas. Ela significa para mim desenvolvimento social, ela significa para mim estar dando condições das pessoas começarem a trocar sem essa questão do espaço físico. Aqui nessa sala ou de qualquer parte da empresa que está presente nos 16 estados do país, os funcionários podem trocar experiências profissionais e ainda acessar qualquer curso de interesse de área específica. Ainda no campo da educação à distância, a experiência da escola 24 horas mostra como esse mercado está se expandindo. Quando começou no início do ano, a escola tinha 70 mil alunos online. Quatro meses depois, esse número já alcançava mais de 200 mil alunos em 20 estados do Brasil. São 250 escolas, sendo três no Japão. Nós procuramos desenvolver um site que reproduz todos os ambientes que existem na escola presencial. Sala de aula, recreio, biblioteca, sala do professor. Então, os grandes ambientes de uma escola estão reproduzidos no nosso site, Escola 24 Horas, que procura oferecer os mesmos serviços que são oferecidos presencialmente para esses alunos, que esses mesmos serviços continuem sendo oferecidos 24 horas por dia, sete dias na semana, na casa do aluno. De Londres, a correspondente Laís Pimentel fala sobre o ensino à distância na Europa. O governo da Noruega acaba de anunciar o lançamento do primeiro grande projeto nacional de ensino para adultos através da internet. O resultado de uma pesquisa feita durante dois anos em 20 países, revelou que a Suécia é o país com o menor índice de adultos semi-alfabetizados, 8%. Já a Grã-Bretanha ficou na lista dos 10 piores e mostrou não estar preparada para lidar com as demandas de uma sociedade complexa e informatizada. As falhas educacionais podem ser conferidas no fato de que um em cada cinco adultos britânicos comete erros gramaticais de uma criança de 11 anos. É incapaz de achar uma informação num catálogo telefônico e até tem problemas em calcular o troco. Por isso, enquanto a Noruega lança um projeto ousado e caro, se valendo da internet para aprimorar o seu excelente sistema educacional para adultos, a Grã-Bretanha anunciou uma estratégia mais tradicional, o aumento de verbas para novos cursos e escolas não virtuais para adultos. Laís Pimentel de Londres para o Tele Brasil TV. Você acompanha agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Laís Pimentel de Londres Unir os recursos da informática e das telecomunicações para educar a população e formar mão de obra. Os cursos virtuais já têm milhares de adeptos no Brasil e milhões em todo o mundo. Para falar sobre as novidades nessa área e o futuro do casamento da tecnologia com a educação, o jornalista João Carlos Fonseca conversa com o professor Alexander Romizowski, da Syracuse University e diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância. E a pedagoga Aparecida Lacerda Silva, da Escola 24 Horas. Professor Romizowski, vou lhe chamar de Romy, professora Aparecida, vou lhe chamar de Sida. E já começo logo com uma pergunta. O discurso tem sido, aliás, o Brasil é um país cheio de discurso, que a solução do Brasil é a educação. Aí eu pergunto, teleeducação vai ser a solução? Eu acho que teleeducação pode ajudar muito, mas é fundamental que a gente tenha primeiro um projeto político de priorizar a educação. E ela está sempre na importância e na formação do professor. Acho que a teleeducação no Brasil pode ajudar até a formar mais efetivamente os professores. É o governo que tem que atuar? Sem dúvida, no Brasil, se o governo não assumir isso como prioridade, a gente vai ficar, como você falou, fazendo discurso. Romy, você concorda que tem que ser o governo que tem que ajudar isso? Não, não concordo. Inclusive, é uma coisa bem brasileira esta, porque na maioria dos países onde eu trabalhei com educação a distância, que envolve Inglaterra, Holanda, Indonésia, que é um país em desenvolvimento... É, você é inglês, inclusive. Eu sou inglês. O governo quase não se envolve nesses aspectos, a não ser financiar o projeto. Certo. E avaliar os resultados. Mas como é que é essa coisa de teleeducação na prática? É só computador? É videoconferência? Me explica um pouco, tecnicamente, aí o que é isso. Hoje em dia, o computador e a rede entram em todo o ramo, realmente. Mas a educação a distância tem uma história, inclusive no Brasil, de décadas e décadas. E nos anos 60, 70, o Brasil era um dos líderes do mundo em teleeducação. Mas não deslachou ainda. Hoje não tanto, mas, óbvio, é uma época. Só que as mídias mudaram porque tem um progresso tecnológico. Mas a educação ministrada a distância não é uma coisa nova. Alguns dizem que São Paulo, com seus apóstolos, era um dos primeiros educadores a distância. Pois é, mas o Brasil teve o imperador, Dom Pedro II, foi um dos primeiros a ter telefone e a nossa densidade telefônica ainda é ruim. Então, isso não significa nada. Agora, Cida, uma coisa importante. Nessa coisa desse mundo de máquinas, de informática, etc., o professor ainda é a figura central. Ainda estou vendo educação como aquele quadro negro com giz e a professora educando. E a teleeducação consegue fazer isso? Eu tenho conversado muito com professores em várias palestras e a gente tem discutido e percebido que na medida em que o professor rejeita um pouco a teleeducação e a tecnologia, ele vai perdendo espaço. Mas, obviamente, que o ensino à distância tem o professor como seu agente principal e central. É preciso que os professores rapidamente absorvam essa tecnologia e comecem a discutir e a pensar. Mas vocês estão resistindo um pouco a isso? Aqui no Brasil tem resistência a isso? Eu acho que tem uma resistência em alguns aspectos pela própria falta de condição de acesso a essa tecnologia, pelo desconhecido. Mas na medida em que o professor começa a se envolver e a ter uma boa capacitação e a entender o potencial disso no trabalho dele, eu acho que ele está se envolvendo mais. Agora, todo mundo fala de internet, não é, Rony? Que a internet é o que vai resolver todos os problemas de tudo. Internet e a teleeducação é muito importante. Como é que você vê isso aí? Bom, a princípio, a internet, como qualquer tecnologia, não resolve. É o que nós decidimos fazer com essa tecnologia. E na área da educação, o potencial da internet, que é aspecto novo, que não existia na época de telecursos, tanto, é a possibilidade de trabalho em grupos pequenos de interação, de conversa. Não só disseminação das informações, mas trabalho em cima disso, aluno a aluno, aluno professor em grupos. Isso que fecha a distância, a diferença entre presencial e a distância. Eu acho que essa palavra, a distância, deve e logo vai sumir, porque a diferença vai sumir. Agora, nós temos sites educacionais aqui, como é que isso se... como é que acontece? Tem site educacional? Quem faz esses sites? Na prática, tem muitos sites que estão aparecendo agora na auge de novidade, e a maioria não passa de um outro sistema de broadcasting, outro sistema de distribuição de informações. Pois é. O que falta é explorar o que a internet oferece, que é a oportunidade de conversa. Se não é teleinformação e não é teleeducação. Mas isso custa. E não há, realmente, eu acho, índices que um bom sistema de educação à distância é mais barato do que um bom sistema presencial. Ah, ah. Isso que eu acho que é uma coisa que é mal compreendida. Você concorda com isso? Com certeza. A gente tem, inclusive, visto e pesquisado isso, de que isso é uma ilusão, de que só porque você está à distância, você pode ter um monte de gente, porque se não tem a interação que ele está falando, você não tem a educação. Agora, nós... Sobre os projetos que você estava falando, eu trabalho especialmente num projeto, que é a escola 24 horas, e a gente tenta exatamente ter esse diferencial, quer dizer, mais do que um site onde eu estou gerando conteúdo para os alunos pesquisarem, para os professores pesquisarem, a gente está preocupado em que a própria escola publique os seus conteúdos e que tenha espaços de interação entre professor, entre aluno, entre a comunidade, entre pais, etc., que é o que a internet agrega de novo nesse projeto. Agora, era bom conversarmos um pouco de números, né, financeiros, etc., etc. Eu acho que o senhor estaria numa boa situação de falar sobre isso. Qual é o volume de investimento que mexe no Brasil a teleeducação por enquanto? No Brasil, está acontecendo o que está acontecendo em todo o mundo, que é com a acessibilidade da internet, é possível montar seu próprio projeto. Isso é uma coisa que aconteceu nos últimos cinco anos nos Estados Unidos, que não tem um, dois ou trinta projetos. Tem milhares de projetos separados de pequena porte. E isso eu acho que é a característica, que três escolas podem rachar um professor de língua russa que não poderiam dar a língua russa para um número pequeno. Mas não substitui a escola, né? Não substitui. De jeito nenhum. O modelo mais sucessivo, usando a palavra inglesa, em área universitária, é o dual mode university. E quem lidera nisso é a Austrália, Nova Zelândia. Quer dizer, de um lado tem a escola e do outro tem essa parte eletrônica, né? Na Austrália, Nova Zelândia, por vários motivos da política local e da história de educação à distância já ser parte do sistema há muito tempo, todas as universidades quase são presenciais e à distância. Vamos ter que fazer uma última pergunta. Sida, o professor continua sendo essencial ou não? Completamente essencial, sempre será essencial. Ele só está mudando, na verdade, a mídia e a forma de fazer o trabalho dele. Então terminamos aqui o nosso Telebrasil TV, que volta na próxima semana. Muito obrigado a vocês. Infelizmente, foi igual iceberg, só falamos um pouquinho. Teríamos que falar muitíssimo mais. Muito obrigado ainda e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri